Boa tarde a todos. A atividade de hoje é aqui, no livro didático, em língua portuguesa, páginas 34 e 35. Na página 34, diz assim, reinvente a parlenda, completando as lacunas com o nome dos desenhos que vem na sequência. Cadê o docinho? O boi comeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Cadê o trigo? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O gato bebeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar o ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. Na página 35, nós vamos ver outra parlenda. É a parlenda Corre com o Tia, que vocês também vão poder ouvir aqui no QR Code. Corre com o Tia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso jogar? Vocês sabem o que é uma cutia? Cutia é um animal mamífero roedor que vive em matas e se alimenta de frutos e sementes. Vocês sabem o que é um cipó? Cipó é uma planta que cresce enroscada no tronco das árvores. No número 1, pinte da mesma cor no texto as palavras que terminam com um som igual ou parecidos. Cutia tem o mesmo som de quê? Hum, acertou quem falou tia. Vão pintar igual. A avó tem o mesmo som de quê? Hum? O cipó. Muito bem. Quem falou vai pintar também de outra cor. Chão tem o mesmo som de quê? De mão e de coração. Muito bem. Pintem com a mesma cor essas três palavras. Copie as palavras que você pintou. Aqui nesta linha, nessas duas linhas, você vai copiar as palavras que você pintou. As palavras que você pintou formam as rimas. Você sabe o que são rimas? Rimas são palavras que têm os sons finais parecidos. Leia a parlenda novamente e fale bem alto e forte estas palavras. As palavras cutia, tia, cipó, avó, mão, chão e coração. Certinho? Façam tudo com atenção. Beijinhos. Tchau, tia, 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 tia Obrigado.